Os ministros do Supremo Tribunal Federal votaram nas eleições deste domingo. Todos ressaltaram a força da democracia. Os detalhes com Vitor Hugo Salina. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, votou no início da tarde em Brasília. Ao sair da sessão, ela ressaltou a importância da eleição para a democracia brasileira. É um lugar comum, mas é preciso sempre reiterar, elas constituem a festa da democracia e cada vez em que nós, como povo, nos dirigimos às urnas, escolhemos os nossos dirigentes, nós reafirmamos a democracia e reafirmamos o Estado Democrático de Direito. Ao ser questionada sobre as informações relativas a operações da Polícia Rodoviária Federal em vários estados, a ministra disse que a Justiça Eleitoral está tratando adequadamente do assunto. A Justiça Eleitoral está tratando adequadamente deste tema. O ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, também votou em Brasília. Barroso afirmou que em um ambiente democrático não há espaço para derrotados não aceitarem o resultado das urnas. O Brasil vive há 34 anos com estabilidade institucional. E eu nunca considero nenhuma hipótese que não sejam aquelas previstas pela Constituição. De modo que, certamente, nós já percorremos todos os ciclos do atraso. Nenhum setor, nenhum segmento da sociedade brasileira responsável deseja a volta à ditadura, à ruptura institucional. O ministro Dias Toffoli afirmou que as eleições brasileiras são as mais bem organizadas do mundo. Quem diz isso não sou eu, que inclusive faço parte do Tribunal Superior Eleitoral como um juiz substituto. Mas os próprios observadores internacionais de vários grupos e de organismos internacionais diferentes que dizem isso. Nunca viram eleições tão bem organizadas em nenhum outro local do mundo. O ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que a participação dos eleitores demonstra que o Brasil ingressou definitivamente no rumo da democracia. As eleições que vêm sendo travadas desde 1988 demonstram isso. Demonstram que o povo brasileiro fez uma opção pela democracia e vota com a maior naturalidade. E as urnas eletrônicas realmente constituem um instrumento de facilitação da expressão da vontade popular. O ministro Gilmar Mendes, decano do STF, votou em Diamantino, cidade natal dele no Mato Grosso. Para Gilmar, as tensões e a polarização dessas eleições ficaram dentro do esperado. Tivemos algum estresse do ponto de vista retórico, normal, é uma disputa muito acirrada, mas acho que correu dentro da normalidade. E aí também os méritos são da justiça eleitoral, que antecipou eventuais abusos, exageros que pudessem ocorrer e tomou as medidas adequadas. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, votou numa escola da zona oeste de São Paulo. Ele chegou ao colégio, aguardou na fila sua vez de votar e foi cumprimentado por eleitores e eleitoras. Moraes afirmou que os eleitores confirmam a lisura das urnas eletrônicas. O eleitor está participando por quê? Porque sabe da lisura das urnas eletrônicas e quer atestar isso, quer auxiliar a justiça eleitoral de uma vez por todas acabar com essa notícia fraudulenta, com essas notícias criminosas de que há fraudes nas urnas eletrônicas. Conosco nesta manhã de segunda-feira comentando as principais notícias do dia. Olá e bem-vindos, Roberto Mota e Amanda Klein. Mota, fim de expectativa, Lula é o novo presidente do Brasil. O que deve ter definido a vitória da esquerda? Esses cerca de 2 milhões de votos que fizeram a diferença teriam vindo de alguma região em especial? Bom dia, Adriana. Bom dia, Amanda. Bom dia, Tiago. Bom dia, nossa audiência. Essa é uma análise que ainda precisa ser feita com cuidado, Adriana. Ontem nós acompanhamos a apuração. Eu confesso que fiquei surpreso não só com o resultado, mas também com a forma com a qual esse resultado se desenrolou. A diferença foi de pouco mais de 2 milhões de votos, pelos números que eu tenho aqui. Só os votos nulos já foram quase o dobro dessa diferença. As abstenções foram um número absoluto bastante alto, 32 milhões. É difícil dizer, eu não tenho essa informação, eu não consigo fazer uma interpretação do que foi que causou essa diferença. Eu só prestei atenção aqui em algumas coisas que as pessoas estão dizendo. Nós vimos agora uma declaração de uma pessoa que estava ali comemorando na Avenida Paulista, dizendo, vim aqui para comemorar, esse não é necessariamente o melhor momento, mas é o fim do pior. E era uma pessoa bastante jovem que estava dizendo isso. Eu achei uma expressão que merece ser pensada. E hoje também vi, de manhã bem cedo nas redes sociais, uma escritora, uma jornalista, e é quem eu gosto, a quem eu considero, dizendo... A declaração dela era um post comemorativo do resultado, e ela dizia, pronto, agora já posso ir para a oposição. Então, essas duas declarações me parecem sinal de um raciocínio, de uma decisão de voto que não é típica. Mas eu confesso a você que eu não tenho ainda uma análise, uma interpretação. Bom, Amanda, no discurso, o presidente eleito ressaltou a necessidade de governar para todos, ele vai precisar de todas as forças políticas para conseguir governar. E no mapa do voto, falando muito sobre Minas Gerais, se esperava que o presidente Jair Bolsonaro pudesse virar em Minas Gerais, e agora a gente vai se debruçar sobre esse mapa da votação. E no discurso ele agradeceu ao Nordeste, principalmente. Oi, Tiago, bom dia. Você, Adriana Mota, nossa audiência na Jovem Pan. Nós ainda vamos nos debruçar sobre todos esses números, Tiago. Mas a verdade é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, embora tenha tido uma vitória de mais ou menos 2 milhões de votos, foi uma vitória. E ele liderou essa corrida presidencial durante todo o tempo. Não houve um momento em que tivesse havido uma inversão dessas posições e o presidente Bolsonaro tivesse liderado. É bom lembrar que o presidente eleito, Lula, nadou contra a maré, foi contra uma máquina pública poderosíssima, que às vésperas da eleição aprovou um pacote de benefícios, contrariando a legislação eleitoral, furando o teto de gastos, dando um auxílio de 600 reais, um novo auxílio Brasil de 600 reais, aumentando de 400 para 600 reais, dando auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, reduzindo impostos sobre combustíveis e uma série de outros benefícios que foram entregues até às vésperas da eleição. Uma coisa que nunca havia sido feita antes, porque nunca havia sido aprovado um estado de emergência, tendo como justificativa a guerra na Ucrânia, milhares de quilômetros de distância de nós, e um aumento do preço dos combustíveis no mercado internacional, que depois rapidamente se inverteu, mas garantiu ao governo de turno um enorme pacote de benefícios da ordem de 50 bilhões de reais. Então foi essa máquina pública bilionária que atuou o tempo inteiro a serviço do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, e mesmo assim ele perdeu a eleição. Ele não conseguiu virar Minas, então cumpriu-se novamente a máxima de quem ganha em Minas, ganha a eleição presidencial, mas avançou bastante o apoio do governador Romeu Zema, foi importantíssimo. Por outro lado, o PT ativou as suas linhas de defesa, o Alexandre Calil, que havia participado do primeiro turno como candidato ao governo de Minas Gerais, o Alexandre Silveira, senador, uma série de deputados e prefeitos locais, o norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, regiões mais pobres, mais próximas ao Nordeste, que normalmente votam com o PT. O PT conseguiu segurar relativamente bem São Paulo, com 10 pontos de diferença, 10 pontos de diferença, mais ou menos, entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro precisava ter ampliado essa diferença em São Paulo, chegado a 15 pontos, se quisesse vencer, deve ter tido, estou falando de cabeça isso ainda, números de ontem, que ficaram na minha memória, 55%, 56% em São Paulo. E em 2018, para se ter uma ideia, Bolsonaro venceu com 68% no estado de São Paulo, com 68% no Rio de Janeiro, conseguiu ampliar pouca sua diferença no seu reduto eleitoral Rio para 13 pontos percentuais, ele venceu no primeiro turno com 10, ou seja, ele não conseguiu avançar o quanto precisava em áreas prioritárias, mas imagino, vou até ver esses números, que ele tenha conseguido avançar alguma coisa no Nordeste. E ele mandou uma máquina poderosa também, além de todos esses auxílios, benefícios, tratores entregues, pela Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco até a última hora, Michele Bolsonaro espevilada, Maris Alves, Nicolas Ferreira, deputado mais votado ao Brasil, uma guerra religiosa pesada junto ao eleitorado evangélico. Toda essa ferramenta, todos esses instrumentos foram mobilizados o tempo todo a favor do presidente da República e mesmo assim ele não venceu. Essa vitória do ex-presidente Lula, embora em número de votos não tenha sido tão grande assim, ela foi muito expressiva, se a gente imaginar, foi uma vitória maiúscula, se a gente imaginar contra o que ele lutou, contra como foi essa batalha o tempo inteiro, a disparidade de armas que isso envolveu. Então sim, é uma vitória maiúscula, mas é um governo que, como disse o Lula no primeiro discurso, tem que acenar para pacificação e reunificação do país. Isso é o mais urgente.